E aí Dos criadores da bola quadrada Do quadrado redondo A Zoe A criança adulta Alguém cansou, hein? Eu não cansei Claro que não Não Eu vou atentar bem rápido Desse jeito Ufa Eu vou contar, vou, tá? Eu vou Criança adulta Criança adulta Zoe Alguém cansou aí? Não Ainda não cansei Olha isso, papai Quero ver Quero mais rápido ou rápido? Eu quero mais rápido Eu sou Marqueza adulta Cuidado para não furar o painel Eu tenho que correr ainda mais rápido Chega, tá bom, né? Rápido Então mais rápido que você puder Mãe, eu sou Mãe, eu sou Mãe, eu sou Mãe, eu sou O que vocês estão fazendo? Aqui eu vou Abrir A briga Ai, eu sou Vem aqui Eita Criança adulta Vamos fazer uma coisa com seu pai Papai, senta ali na cadeira Que a gente vai te entrevistar Senta ali na cadeira Tá bom A gente vai perguntar várias coisas pra você Senta ali, senta ali Senta ali, papai Continua filmando aqui? Por favor Tá bom? Você vai resgonder tudo Sorrindo, feliz Papai, qual que é a brincadeira que você mais gosta de brincar com a Zoe? Eu amo brincar de corrida da criança adulta Você fica cansado? Não, claro que não O papai não chora Eu tô chorando? Não, não Não tô não Ainda não Eu tô chorando não Eu tô pegadinha Cadê? Ah, sabia que não tinha uma pegadinha da mamãe Tadinho do papai Obrigado Nossa Sacanagem Esse outro maravilhoso é esse aqui Olha o que eu fiz hoje Cadê o seu? Vem aqui ver Vamos botar a Coquinha chorando Vem com a Coquinha Olha a Zoe pegou meu cartão de crédito Zoe devolve meu cartão de crédito Ela tava rindo, gargalhando Vem ver qual foi que foi Gargalhando Zoe devolve meu cartão de crédito Nossa Nossa Que pena Quero a mão direita Nossa Que agonia Parece deepfake mesmo Cadê meu cartão de crédito? Nossa Que coisa horrível de ver Cara Dá até um aperto no coração Nossa Olha isso aqui Eita É o fio do Joselito Olha isso aqui Olha eu aqui Dançando Não dá nenhuma mão Não dá nenhuma mão? Você jura? Não Olha eu aqui Então Já estamos listos Para começar Manos de cima Arão 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 Parece que em round 6 Você tem que fazer O desafio Olha você Olha o seu Arão Arão Olha o seu pai chorando Olha o seu pai Nossa Que triste Vamos brincar de corrida Da criança adulta Mas Você fica cansado? Eu Quero E tá correndo Ficando 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 Muito bom Isso é muito ruim Não Um monte de fez malhando A JK fez malhando Eu chorei da risada Que pior